Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. O Nubank é o maior banco digital do mundo? Será? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A gente saiu no Estadão hoje, sexta-feira, 26 de julho, referente Nubank é a primeira startup brasileira a ser avaliada em 10 bilhões. Nubank levantou uma rodada de investimentos de 400 milhões liderada pelo fundo americano TCV, investidor de Netflix, Facebook e Airbnb. Startup usará recursos para financiar sua expansão pela América Latina. Esta informação foi confirmada pela Cristiana Junqueira, cofundadora do Nubank ao Estadão. Avaliada em 10 bilhões de mercado, a startup Nubank então se torna a maior da América Latina. Com este aporte de 400 milhões, o Nubank vai expandir ainda mais o seu cartão, a sua financeira, a sua startup para a América Latina. Ao anunciar então essa rodada de investimentos, o Nubank anunciou ainda que ele tem mais de 12 milhões de clientes na sua base. Vocês sabem muito bem que o Nubank então com os investimentos que ele vem tendo, com as rodadas de investimentos que eles vêm pegando, ele está expandindo na América Latina, já foi para o México, na Argentina e deve ir para outros países também. O Nubank pretende chegar até o final do ano com 2.500 funcionários pela startup, tá bom? Por ser uma financeira digital, eles têm muitos funcionários, por isso o sucesso do Nubank aí, o crescimento deles com clientes, com a Nuconta, com o Herold, com empréstimos e outros produtos que ele vem fazendo aí. O Nubank é febre, hoje quando você fala qual cartão eu quero, na boca do povo está o Nubank, não é verdade? O Estadão perguntou para a Cristina Junqueira, que é cofundadora do Nubank, se existiria a possibilidade de um grande banco tradicional, como aconteceu com a XP, de ser vendido. Ela disse que em hipótese alguma nesse momento acontecerá isso, tá certo? Porém, Cristina não deixou de lado a hipótese de abrir o capital do Nubank, tá certo? Vamos dar uma olhadinha no que os especialistas falam sobre o Nubank ao Estadão. Para especialistas, investimento prova força do Brasil. O Nubank está no mercado há seis anos. Com um novo aporte, a empresa chega a marca de R$ 820 milhões em aportes ao longo de sete rodadas de investimento. No ano passado, recebeu R$ 180 milhões da chinesa Tencent, em movimentação que avaliou a startup brasileira em cerca de R$ 4 bilhões. É um investimento que demonstra que eles seguem em ritmo de crescimento forte, diz Felipe Matos, autor do livro 10.000 Startups. O autor do livro 10.000 Startups vê grande potencial no mercado latino para a brasileira. O mercado brasileiro bancário é bem mais adiantado que o resto da região. É uma grande oportunidade de entrada, diz. Para o empreendedor, Nubank ainda tem espaço para crescer no país, em especial com serviços como recém-lançada Conta para Pessoa Jurídica, de olho em microempreendedores individuais, MEIs e pequenas empresas. Nubank também declarou que não tem interesse naquelas grandes empresas, sim, nas pequenas empresas. O Nubank lançou a sua conta digital, lançou o cartão Nubank, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, o programa Heroids, que ele é pago R$ 190 por ano, mas você não é obrigado a ter esse programa. Você tem aí também empréstimo pessoal no Nubank. Não para de inovar. Cada vez, cada semana que a gente está falando aqui, aparece uma novidade do Nubank. Ou é investimento, é algum produto novo que ele está lançando, ou vai lançar, ou está sempre criando coisas nas redes sociais. Então o Nubank está aí mostrando sua força, pegou mais uma rodada de investimento, vai crescer mais ainda, vai expandir mais ainda, e a gente espera que aqui no Brasil ele comece a lançar novos produtos. Que ele lance logo então um cartão, por exemplo, da bandeira Visa, para que a pessoa possa escolher um Mastercard ou um Visa. Que ele possa lançar também um cheque especial e coisas mais que agradam o brasileiro. Então está aí a nota sobre o Nubank, a maior startup da América Latina, agora o Nubank. Chegando a R$ 12 milhões de contas. Está aí então para vocês em primeiríssima mão aqui para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços então. Jordan Lima, um grande abraço meu amigo. Um grande abraço para todos vocês de Bitinga, São Paulo, um grande abraço para vocês. Gerson Trindade, um grande abraço. Jerônimo Aragão, um grande abraço. Walter Azevedo, um grande abraço meu amigo. Shirley de Oliveira, minha querida, um grande abraço para você também. Carlos Bom, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus.